Como esperam o partido, em que vinieron, quantas horas fizeram de viaje para venir a Tucumã? Depende. Eu creio que sou a única pessoa especial que vim de São Paulo para cá pela autoestrada, que deu 51 horas. E o restante, 30 pessoas e é aéreo. Com o que se esperam encontrar-se aqui em Tucumã, com a hinchada? Digo, de ela que habla todo. Está perfeito. Estou cá dois dias, desde o lunes, muito bem recebido. Isso é fantástico. Nem em Buenos Aires. Mas creio porque é a primeira vez que está na Libertadores. Não sei o ano que vem, mas por enquanto está perfeito e a recepção no Brasil vai ser de acordo. O resultado para hoje? 1 a 0. 1 a 0, gol do Borras, um colombiano. Quantos hinchas aproximadamente vão vir? 50. Somente 50. Não passa disso. Allá no Brasil, se esperam muitos hinchas atléticos, vão vir mais de 1500? Sim, estamos sabendo. Porque é uma novidade, creio que 1500 pessoas em Arena de Palmeiras. O Rosário, ano passado, foram 3 mil pessoas. 3 mil pessoas? 3 mil. E não tiveram problema com o acesso? Não. Nós estivemos em Rosário. Porque a primeira partida foi em Rosário. E a primeira partida foi em São Paulo. E a segunda partida foi em Rosário. Tivemos um pequeno problema, mas tranquilo. E aos hinchas atléticos, o que lhes diriam? Que viajem tranquilos ao Brasil? Que não haja problema? Com certeza. Com certeza. Porque nós estamos cá. São as principais pessoas que estão em todos os jogos de Palmeiras. Então nós fazemos a divulgação do que se passa em Tucumã. Eu sou a hinchas de Palmeiras, mas uma hinchas que não é brava. Eu sou uma hinchas pessoal. Como estão tratando aqui em Tucumã a gente? Não tem problemas? Não tem que falar. As pessoas de Tucumã estão recebidas muito bem. Eu pedo que as pessoas de Tucumã não percam essa essência de receber as pessoas muito bem. O que você acha da gente de Atlético? É fantástico. Fantástico. A hinchas de Atlético. É fantástico. Brasil. Eu vou falar em Português. Por causa das novas arenas, o Brasil perdeu um pouco da essência da torcida. Fumaça, fogos, as novas arenas descaracterizaram um pouco a torcida do Brasil.